Jóis Play, o bloco das novidades É nóis, estou projeito com a carna Alemão, né? Partimos a cama, partimos a cadeira Tudo pelo conturo Trazemos caída, trazemos sofáculo Em pronto o conturo Fazendo, fazendo Tudo pelo conturo Fazendo, fazendo Com a torta da minha tropa 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 Eu tô ano e deve ser um cara bacana Eu pego a caneta de um buchi Com a minha mente assim pra trás que vem Aquilo que foi dito pelo papá E tudo na vida dá uma explicação Partimos a cama, partimos a cadeira Tudo é nome do Kuduro Kuduro é cultura, Kuduro é paz Kuduro é tradição da nossa Angola E Deus no comando E filho inspirado por Deus A transmitir aquilo que sente Desde o tempo da cacete Tudo isso é de graça De graça fazemos Kuduro E o Kuduro tem sua graça Levando amor, alegria Felicidade não baje Desde os momentos já ido Até os momentos atuais É nós Partimos a cama, partimos a cadeira Tudo pelo Kuduro Trazemos caída, trazemos sofáculo Em pronto o conturo Fazendo, fazendo Tudo pelo Kuduro Fazendo, fazendo Com a torta da minha tropa 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 Colocando a cacete doose de unir A voe Ku-ku-ku-utura É cabida Com o nenê Luanda Peguei lá Ou ilha Namibia Quando nos Somos nós Os caras bacanas Mano João Gonga O povo nosso não me chama Se entregar muito é corpo e alma Espero que esse som é sanguíneo, a ver se para o banco reflita Nós sou campanês que cultiva, a dança todo mundo da dada guita Abraço para o DBB e também os eventos trinta Deus ajuda quem vai à luta, por isso o Manu não resista Manu dos Manu deu a dica para aquele que nós não sente E sentimos fazer diferente, tudo isso lembrando o futuro Vamos fazer lá, GVK Já temos caídas, já temos tomado Nós partimos a cama, partimos a cadeira, tudo pelo futuro Trazemos caídas, trazemos sofá com o implante o futuro Fazendo, fazendo, tudo pelo futuro Fazendo, fazendo, com a torta minha tropa Jóis Play, com a torta minha tropa Com a torta minha tropa Estou fazendo a minha tropa Minha tropa Mãe tropa Vamos a cal bodas Mãe tropa Depλα de preta Com a torta minha tropa Com a torta minha Violetra Com a torta minha Violetra Pa! Tchau, tchau